Olá, seja muito bem-vindo à programação da TVDD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e como você já sabe, todas as quintas, sempre às oito da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorde Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O nosso tema para a conversa hoje é música, mas a partir da perspectiva de um grande, de um dos maiores nomes do Estado do Ceará, que é Luizinho Duarte, que está aqui conosco. Eu faço a minha saudação e agradeço imensamente, Luizinho, você disponibilizar seu tempo e vir aqui conversar com a gente aqui na Casa de Vovó Dedé. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre sua trajetória, como é que surgiu, a quem você deve, que normalmente a música é plantada, essa semente é plantada por alguém. Então, enfim, prazer recebê-lo. É um grande prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Eu tenho, assim, muita honra de... A escola do Vovó Dedé foi uma das coisas mais importantes que Fortaleza recebeu. Foi criado isso, eu já disse isso várias vezes, porque tivemos muitas dificuldades em questão do aprendizado da música popular. Há alguns anos atrás, eu ficava muito triste, muitas vezes, assim, porque não existia uma escola, não existia uma escola, assim, que você pudesse desenvolver o trabalho do músico como... E na década de 80, mais ou menos, eu comecei a dar aula particular, sim. Alguém queria uma aula, e eu disse, olha, eu vou criar coraio e vou chegar pra outras pessoas, eu vou inserir, né, algumas coisas que eu conheço pra mudar. E eu acho que isso foi muito bom. Não só eu, mas outras pessoas também que fizeram essa mesma coisa, né. Mas, pra mim, é muito... Eu tenho muita felicidade saber que nós estamos abrindo, nós estamos chegando, nós todo mundo correndo pra aprender um pouco mais, né. Eu me tocou desde 15 anos de idade, já passei pelos bailes da vida, e foi onde eu aprendi muita coisa dos bailes da vida, né. A história é que ele trabalha muito sacrificoso, né. Mas, de qualquer maneira, foi isso muito importante. E continuo sempre à disposição, sempre fazendo o meu trabalho. Você é aquela pessoa, tem uma certa raridade nisso, mas que conseguiu passar a vida inteira trabalhando apenas com o que queria. Com a música. Você se dedicou a vida inteira a trabalhar com o que gostava? Com o que gostava. Totalmente. Totalmente, porque... Hoje eu podia... Eu podia fazer outra coisa, né. Eu tinha muito sonho de me formar em agronomia. Meu pai sempre gostava muito disso. Mas a música sempre, ela foi sempre me colocando ali. Porque, na minha casa, era um rádio que tocava 24 horas. E, naquela época, se escutava música. Respeitosamente, sim. É tudo que está acontecendo agora. Mas a música tocava... Minha mãe comprou uma vitrola pra gente, né. E todo mundo tinha, assim, muito bom gosto daquilo que eu via. Se eu saía uma hora, assim, no comércio, quando eu voltava, trazia disco, fazia tudo. E se escutava tudo. Do clássico, vamos dizer assim, a música nordestina. Luiz Gonzaga, essas coisas, assim. Então, a minha família, eu não posso dizer assim, ó, por favor, essa música não é legal. Porque todos eles tinham bom gosto com o que escutá-la. Nós estamos falando da década de 60? Mais ou menos isso. Porque... Década de 60? Década de 60, eu tinha sete anos de idade. E você disse que já batucava os sete. Já batucava os sete anos. Mas, assim, como eu te falei, naquela cadeirinha, assim, ó, fazendo, meu tio tocando Bossa Norma, tocando Baden Powell, tocando... E eu ficava fazendo lá como uma criança. Quer dizer, aos sete anos de idade, você é apresentado ali, de uma forma lúdica, a Baden Powell. Isso é uma tremenda de uma formação, né, de ouvido, né? Tive essa felicidade, sabe? Meus tios, eles tinham muito bom gosto. E choro, tocava choro. Eu conheço choro desde a década de 60, que eu conheço choro. Mas tinha música ruim naquela época? Eu acho que não tinha, não. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que tinha aquelas coisas... Deixaram para lançar tudo agora, nos últimos dez anos. É, foi. Jogaram para cima e fizeram qualquer coisa. É, exatamente. Então, eu ouvia muito, ouvia muito a música. Eu acho que o músico, ele tem essa obrigação de ouvir música. E boa música, para que ele possa desenvolver um trabalho, para que ele possa ser um bom profissional, ele tem que ouvir a música boa. Então, você começa a sua formação de ouvido na percussão. Hoje, você é um multistrumentista, muito associado à bateria por conta da marimbanda, então é natural que seja, né? Mas, inicia o ouvido pela percussão e depois vai traçando outros caminhos. Exato. Eu nunca aprendi a cantar, né? Eu nunca aprendi a cantar, mas uma orientação para quem tem um problema de afinação ou tem um problema rítmico, eu consigo fazer isso aí, né? Eu nunca aprendi a cantar, uma inveja, porque a minha mãe cantava muito bem, né? Meus irmãos também cantavam, mas eu fui muito direcionado à percussão, à bateria e ao violão, porque eu adoro a harmonia, eu adoro a harmonia, o percussionista, ele tem um dever de estudar a harmonia. Por quê? Se você tem uma formação dessa trilogia, que é a percussão, a harmonia e a melodia, ele tem tudo para se dar bem. Uma pessoa, quando toca só percussão, ele tem, sei lá, talvez uma dificuldade na questão de uma leitura, na questão de tocar uma música de ouvido. Compreender o todo, né? É. É uma questão de compreensão. Então, eu diria a você que eu cansei de tocar, às vezes, os shows, assim, e o cara, a Ana Zabunia, aí eu tocando aqui, dizendo, total, é a maior coisa do que, pá. Aí eu, aí o cara disse, pô, mas, eu digo, não, é porque você está vendo e tem compreendido a questão da harmonia, então você não, o teu ouvido não funciona. Se eu estou tocando, eu sempre digo para os meus alunos de bateria, eu digo, é importante você tocar a rítmica, mas segue aquela, uma cifrazinha que pode se escrever para facilitar a sua vida. Aí, de repente, você está aqui nesse acorde, já sabe, o acorde está, você já vai, sabe, para poder trabalhar com dinâmica, para você trabalhar, você fazer uma acentuação com todo mundo de você fazer aquela situação, seja forte ou seja um pouco mais. Aí eu dizia assim, eu sempre, eu estou sempre tocando violão, estou sempre tocando bateria, entendeu? E eu vou sacando essa coisa, porque é muito importante, o cantor, às vezes, o intérprete, vamos dizer, está cantando aqui e, às vezes, cai dando uma nota que ele não, talvez, não compreende. O acorde está simplesmente recebendo aquela nota. Tá, mas ainda nessa fase da investigação e da criança, sete anos de idade, aprendendo ali a desenvolver o ouvido com percussão, eram outros, você tinha outros irmãos, seis irmãos, você falou? É, os irmãos. E nenhum ficou músico profissional? Não, nenhum. Só você, mas existia um ambiente muito musical com a participação de todos ali. Sim, lógico. Era todo mundo favorável a esse seu desenvolvimento? Totalmente. Ou você teve que fugir e... Não, eu totalmente assim, eles já... Era um pensamento assim de abrangir, de, sabe, de alargar sempre o seu conhecimento, assim. Porque os atumos tocavam, meus tios tocavam pra caramba, sabe? Eles estão já velhinhos e tal. Outros já morreram, mas... Mas eu aprendi muito com eles. Depois, eu... Na verdade, eu nunca fui à escola pra... Eu estudei seis meses lá no Youngest, no Rio de Janeiro, teve aquela ilusão. Ah, então eu vou indo pro Rio de Janeiro, tocar não sei com quem, não sei o quê, eu quero tocar. Ah, eu caí nessa besteira. Ah, eu vou, eu vou sim. Aí fui. Ainda pra ser cinco anos no Rio de Janeiro, já, né? Voltei na década de 90. Aí foi nessa fase do Rio de Janeiro que você tocou com as pessoas da Bolsa Nova, foi isso? Sim, toquei com muita gente. E aí pegou exatamente a evolução da Bolsa Nova. Quer dizer, não foi uma coisa de vou interpretar a Bolsa Nova que existia? Não, não, não. O desenvolvimento dela, você estava nesse... Muito samba, né? Eu fui assim pra perder. Eu saí daqui um dia, uma pessoa me ligou, o Adriano Gifoni, que é meu parceirão, assim, o cara... O Gifoni ligou pra mim e falou assim, disse, cara, como é que tá aí em Fortaleza? Ele disse, Fortaleza tá horrível, cara. Fortaleza, os trabalhos são... Cara, você tá afim de vir pra cá pra gente se tocar? Ah, tem uma casa aqui que estava precisando de uma batera. Eu digo, mas, pô, mas tem tanta gente no Rio de Janeiro, tanta gente tocando. Eu disse, não, mas os bateristas aqui, eles estão tocando tudo o samba americano. E os caras querem que toque o samba brasileiro. Aí eu fui, pá, fui pro Rio de Janeiro. Toquei com uma turma boa pra caramba. E o cara me perguntou no telefone, né, o agente lá, perguntou... Cara, você toca samba? Que os caras não acreditavam, né, que o Ceará tinha um... Eu disse, cara, por telefone eu não sei tocar nada. Eu vou tocar pra você, se eu chegar no Rio, eu vou tocar pra você. Ah, quando eu cheguei lá, aí encontrei um uruguaio que tocava, caramba. Contei o Tito Feitas, que mora aqui em Fortaleza. Nosso Tito. O Tito... Sempre fazendo muito bonito. Conhecei no Tito, recém-se chegado lá de Manaus, qualquer coisa assim. Eu fiz pra saudade. Então eu toquei com o Gaúcho, com o Uruguai, toquei com o Tito Feitas. E quem mais? Eu tinha dois cantores da banda. Ah, rapaz, foi uma festa. Olha, deixa eu te dizer. E nesse dia da minha estreia lá, tinham 15 bateristas lá pra assistir. Aí eu falei... Querem dar vaga ou apenas querem dar vaga? Aí eu falei assim pro amigo, eu digo... Esse emprego é meu. Cara, que onda é essa aí, esses caras aí? Não, bicho, é porque os caras estão todos... Juliati, o dono da casa não chamou esses caras pra tocar. E tá um cara lá do Ceará que veio pra cá. Ah, tocando direitinho. Mas deu tudo certo assim. Tudo certo assim. E a primeira noite tocando e tal. E nesse... Assim, na música tem muita essa questão das referências, de dizer... Fulano tocou com o Cicranto. Eu às vezes nem acho isso tão importante, porque é um talento da pessoa. E não é alguém que vai emprestar uma etiqueta de melhoria e tal. Mas as pessoas gostam dessas referências. Então, enfim... Você tocou com o Johnny Alf, você falou do Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Quem mais? Que nomes mais que teve o prazer? Fale só dos bons, tá? Só dos que você gostou. A Lila Pires, eu toquei também com o menino... E chega lá, fugiu de um dia. Sim, aquela... Aquela atriz lá, como é que é o nome dela? É a... Bom... Atriz... Uma que é... A Zezé Mota, né? Zezé Mota, sim. E ela tem um trabalho muito bonito. Que é pouco conhecido, mas tem um trabalho muito bonito. Tim Maia. Tim Maia. Grande Tim Maia. Tim Maia foi muito bom. E o que é a música... Nesse período... Eu estou falando só desse período de Rio de Janeiro. O que é que você trouxe com você? O que é que agregou a você? Foi legal, foi interessante tocar com essa turma, mas assim... Às vezes o músico, ele... Para ele desenvolver, para ele... Desenvolver um trabalho super legal, para estudar, para adquirir conhecimentos, assim... Muitas vezes, assim, a questão de tocar com o artista... Eu, às vezes, eu digo assim, eu... Foi bom, mas... Eu tive, assim, alguns problemas. Por quê? Porque existe uma limitação... Uma limitação de que você tocar com o artista... Tem... Tem pessoas que adoram... Ah... Eu toco com o fulano e tal... Ah, que legal... Não, eu... Eu achei melhor você fazer o meu trabalho... Fazer... A... Desenvolver o meu trabalho... Como compositor... Como arranjador... Como... Como... Orientador... Né... Da... Da... De muitas vezes, grupo que você... Do que você... Trabalhar como artista... Que tem uma... Aquela limitação... Ah, não... Mas... Eu quero assim... Porque assim... Porque assado... Né... Então, eu encontrei... Muitas vezes, artistas... Que tinham uma... Uma dificuldade... Dificuldade rítmica... Apesar de famoso... Apesar de famoso... Apesar de famoso... Que eu digo... Se eu for... Passar a vida... Minha vida... Tocar com artista... Uhum... Eu vou... Me limitar... Não se desenvolve... Eu vou ficar... Estacionado ali... Sabe? Uhum... Porque lá no baile... Você até pega essas coisas... Assim... No baile... Eu posso até... Vamos dizer para você que... Os bateristas... Quando iam tocar o samba... Olha bem... Uma história engraçada... O cara tem que fazer... Papapá... Ta-da-ta... Para poder... Toc... 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 Rapaz... Como é que a gente começa? Aí o cara... Ta-ta-ta... E eu passei... Uns oito anos... Tocando baile... E fazia isso... Não pode dizer... Papapupup... Toc... Não, rapaz... É muito difícil isso aí... Aí eu vou ter que ficar... Estacionado... Enche para eu tocar ali... Se você está já tocando baile... Se você começasse a fazer... Uma levada... Um ritmo... Uma coisa assim... Lembra daquela música... Que ele copiou para gravar... Se fizer um pouco diferente... Entendeu? Aí o cara olha assim... E diz... Não, rapaz... O pessoal está dançando... Não pode tocar assim não... Foi por isso que eu tirei o... O time de campo... O time de campo... Está entendendo? A marimbanda surge disso... De você querer desenvolver... Um trabalho seu... Ou foi um acaso? Não... Eu pensava muito disso... Quando eu voltei do Rio de Janeiro... Eu já vinha assim... Com aquela vontade de montar um grupo... E eu mudei totalmente... A minha concepção... De tocar bateria... Com o aparecimento da marimbanda... Uma das coisas... Música rápida... Samba rápido... Tocar os maracatus... Tocar as coisas assim... Que na época aqui em Fortaleza... Antes de eu ir para o Rio... Todo mundo queria tocar... Só música americana... Só música americana... Ah... Vamos tocar assim e tal... Aqueles... Tinha uns grupos até... Surgindo na época... Os Parujás... Todo mundo tocou naquele... Não, cara... Vamos tocar música brasileira... Vamos tocar música... A gente tem um... A gente tem uma mina mesmo... É... É... Você tem que tocar... Em Fortaleza... É difícil você ver... O cara toca samba... Todo mundo fica aquele... Aquela samba... Meio... Mentiroso... Meio... Não sei o quê... Aí... Eu fui... Quando cheguei... Fui até a marimbanda... No dia... Antecedente... Do... Primeiro ensaio da marimbanda... À noite... Eu já comprei duas músicas... Aí eu disse... Aí, Alberto... Aí o Alberto disse... Rapaz... Assim... Diver... O Alberto também... Vem do clássico... Vem da... Da música eludita... Do eludita, né? E ele... Foi... Se aprimorando com aquilo ali... E fazia a música toda hora... Uhum... Você compõe que instrumento? O violão... O violão é o principal para o... Melódico, né? É... As harmonias... Uhum... E depois vai colocando outros elementos... É... Às vezes a música vem pronta... Tipo assim... A música... É uma história tão esquisita... Que eu às vezes... Eu até pego vergonha de copar... Por quê? Por quê? As pessoas ficam assim... Eu já acordei... Tipo assim... Depois do almoço eu dormi um pouquinho... Quando eu acordei... Sentei na cama aquela música aqui... Aí eu só fui... Sentei na mesa e escrevi a música... Uhum... Teve... A fase da minha vida... De eu fazer... 3, 4, 5 músicos... Por... Por quê? Por semana? Por dia? Não... Sentar e escrever sem música... Sentar e fazer... Você tem ideia de quantas você já compõe isso? Rapaz, eu tenho mais de 1.200 músicos... É mesmo... Olha, isso é uma grande produtividade... Eu tenho mais de 1.200... É uma grande obra... Quantas delas gravadas? Mesmo que ali no... Tem... Em casa? Nós temos... Ah... No meu celular eu te diria que... Que eu tenho... Sei lá... Eu acho que... Mais de 300 músicas... Eu faço assim... Tipo assim... Pegar um violão aqui... Uhum... Começa a mexer... É como se fosse uma fila aqui... De você fazendo... Sabe... É... Podemos falar em jazz? É jazz? É música brasileira? É o chamado Brazilian jazz? Como é que você... Eu acho música brasileira... Assim... As pessoas às vezes confundem... Dizem que é maribanda... Maribanda só toca jazz... Maribanda não toca jazz... Não? Maribanda toca música instrumental... Essa coisa instrumental... Que nós... Desresolvemos com o samba... Com o balhão... E o balhão é o... É um dos ritmos mais gravados no mundo... E aí... Muita gente não entende... Aquela música tocando... Tocando... Tipo assim... Com a levada aqui... Tem um bumbo... Tocando... 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 Aí fica assim... Ixi... Essa música aí... É assim... Mas não é não... É todo o ritmo... Do balhão... Não é? E... Que... Tem que... A gente tem que... Ter cuidado assim... Até para não... Determinar... Ah não... O baião... Do Luiz Gonzaga... Ou não sei o que... Não... Mas ele tem a... A pulsação... De um baião... A célula principal lá... É a do baião... Mas é muito comum... De fato... Te chamar... Dizer que a maribanda toca jazz... Você já deve estar acostumado com isso... Mesmo que você não aceite... Não... Não... Não é assim... Porque... Bom... O jazz... Assim... Que eu gosto muito... Né... Da... Daquela... Décase de... Né... Do bares dele... Sim... Né... Então... Assim... Mas eu assim... Admiro para caramba... Tal... Mas... Para tocar... O que que você ouve hoje, Luizinho? Quando você está assim... Você não quer fazer nada... Não quer descansar... O que que você ouve? Eu... Eu... Eu tenho ouvido muito... Muito... A música do Dizel... Eu tenho escutado muito... Né... Os clássicos, assim... Da da... Do Sr. O Peio e tal... E... Um dos... E um dos pianistas, que eu tenho muita admiração, é o japonês que tem deficiente visual, que deve ter, eu acho, uns 23, 25 anos, um pianista japonês, cara, eu passo assim o tempo todo escutando os caras. É, eu não conheço, sou atrás disso. Né, o Nobuyuki, né, o Nobuyuki, e tem várias assobidões lá que eu... Tá, e do Brasil? Brasil, eu escuto assim, olha, eu já ouvi muita coisa brasileira, atualmente assim, eu escuto muito, eu gosto muito do João Donato. Sim, João Donato. Que engraçado o quanto o João Donato é moderno, né? A cada coisa que ele lança é mais moderno, é mais para frente, é mais inventivo, mais criativo, é impressionante, é inesgotável a quantidade de coisa nova. Ele tem, assim, uma coisa que sempre está tocando, outro dia eu estava escutando a Joyce, né? Saber que, né, uma hora eu estava... Então, tem tempo de pouca coisa assim, porque eu não sei que... como teve essa história aí dessa musa que invadiu, né? Mas teve aquele grupo lá, o Azimuth. Azimuth. Azimuth, maravilhoso. E olha, engraçado, Fortaleza está com um cenário, assim, de música instrumental, eu não conheço a história da música instrumental de Fortaleza, não tenho como falar, mas quando você olha aqui para o Argonautas, quando você olha para Brecule, quando você olha para Astronauta Marinho, acho que é esse nome, tem um cenário de música instrumental muito rico, muito interessante, também muito inventivo e que faz a música ali com o prazer de quem quer fazer, quem quer deixar o que há de melhor. É. Eu, assim, na verdade, eu tenho falado com algumas pessoas e eu disse, gente, a gente tem que mudar, tem que melhorar muito, assim, a questão da música em Fortaleza, porque eu tenho muito respeito com quem fez nossa feira, fez não sei o quê, mas, espera aí, né? Eu vou dizer para você que eu tenho tanta música, faço tanta música, né? e, às vezes, eu fico ligando para os caras de cabeça, você está afim de tocar essa música? Eu falo, Paulo, você quer isso? Fiz que música legal. E aí, não sei o quê, eu digo, pois é, rapaz, eu tenho isso aqui, a gente tem porque, para nós não ficarmos totalmente naquela história do, respeitosamente assim, do pavô misterioso. É espetacular o que existiu, tem que ser cultuado sempre, mas tem um cenário novo que precisa ser olhado também, não é isso? Pois é, e então, assim, aí a gente vê que está, existe uma moleza das pessoas, a Maribana está aí, a Maribana está aí, com muito trabalho, assim, de, as dificuldades que a gente sabe ter encontrado muitas vezes. Que dificuldades? Outra, a dificuldade é justamente a questão de dar a oportunidade de tocar. Não assim, eu, na verdade, assim, eu não vejo assim, todo mundo gosta de ganhar dinheiro com o trabalho, tudo certo, mas as pessoas precisam ouvir, ouvir o que é que tem de novo, ouvir o que é que tem de novo para poder desenvolver alunos, qualquer coisa. Outro dia, me ligaram de Belazonte, um rapaz daqui, sei lá, pô, Luzinho, rapaz, pô, se o senhor vim, se o senhor me deu, tal, rapaz, eu quero voltar ao grupo, muito, tocar o repertório da Maribana, como é que eu faço? Como é, os meus amigos estão aqui, adoram a Maribana, aí eu peguei dez músicas e mudei para o cara. Aí os caras estão lá, pepando, fazendo... Já é uma outra célula a fazer releituras daquilo que vocês criaram, né? Exatamente, né? Mandei dez músicas para o cara, digo, ó, o cara ali dentro está aí e tal, ô, bicho, mas como é que é, meus amigos aqui, eu digo, é, outros mandaram me pedir no Rio de Janeiro, uns amigos da gente lá, tal. O que que a Marimbanda, o que que, perdão, o que que a pandemia fez com a Marimbanda? Ela aumentou a produtividade? Aumentou. Ou atrapalhou? Não, aumentou. Rapaz, ó, nessa pandemia eu sofri um bocado. Graças a Deus eu não senti nada, tá certo? Que bom, que bom. Mas o que que aconteceu? Eu tanto fazia música e muitas vezes preocupava com o que eu vivia triste pra caramba. Ah, uma notícia das pessoas que morriam e tal. E eu tava lá, pegava o violão, ficava faltando e tal. Inclusive eu fiz uma música pra Marimbanda. Aí eu falei assim, Alberto, tenta ver se você dá uma olhada nessa música aí. Aí ele disse assim, como é que eu andava na música? Eu digo, cuidado com ele. Cuidado com ele. Aí deu risada pra caramba. Mas a gente não chegou nem a ensalhar. Porque tinha outras coisas, né? Mais recente e tal, aquela coisa, né? E eu fui fazendo, velho. Eu fui fazendo, inclusive, na década de 90... Não, 90 não. Já era em 2005. Eu fiz muita coisa também do lado assim, mais pra cordas, piano, essas coisas. Porque eu tenho um filho de 14 anos, que é o Joaquim. O Joaquim nasceu em 2005. E aí, uma coisa interessante é que a minha mulher fez cirurgia, aquela coisa. A minha ex-mulher, né? E... E eu colocava ele pra dormir, aquela coisa. E como era que eu ia... E aí eu comecei, balançava e fazia uma melodia só... Cantarolando. Um pulando, sabe? E aí eu fiz muita música pra ele. Então, quando... Quando foi depois... Ele já viu o técnico 14, mas quando ele tinha uns 10 anos... Foi o cara que mais ganhou o músculo da vida. Aí tinha lá umas 55 músicas. Eu pegava, quando ele dormia, aí eu ia escrever. Passei muitas notas de caderno, tal, tal. Aí essas moças... Estão aí, tem... Fundindo Marimbana, tem... Lindo os olhos... E... E tem... E tem mais umas outras, né? Que... Mas o problema... É que, às vezes, as pessoas não têm muito interesse pra... Pra gravar essas coisas. Pra tocar, assim. Porque eu não faço questão de óculos. Se eles quiserem tocar minha música, toquem. Toquem, façam aí. Mas... Mas é uma moleza. Uhum. Uhum. Engraçado, assim. Tem muita gente... Os músicos com os quais eu convivo e converso são muito críticos do cenário. São muito críticos das oportunidades. E eu entendo essa criticidade. Mas eu também entendo que há muita união em torno de um resultado. E nós temos um cenário de uma extrema qualidade que eu acho que se apoia. Quando você vê ali as pessoas participando no Cantinho do Frango, ou no Zé de Alencar, ou no Cintiado de São Luís, ou... Enfim. Em alguns lugares, eu vejo essas pessoas se apoiando e se elogiando muito. Eu queria saber de você se essa classe atual de músicos fomenta esse cenário ou ele tá mais preocupado com a sobrevivência dele? Olha, é... Há uns anos atrás, Fortaleza tinha mais grupos. Sim. E esses grupos tinham uma conexão, assim... Eu tenho muitos amigos que foram pro Rio de Janeiro e foram pra São Paulo, né? E essa turma continua lá trabalhando e tal. Fortaleza perdeu muito com isso. Eu acho que é mais a questão da sobrevivência justamente até por causa dessa coisa que aconteceu, o que está acontecendo, né? Teve uma grande, vamos dizer assim, uma atrapalhação de tempo da pessoa ficar em casa, da pessoa dizer como é que eu vou fazer, como é que eu vou tocar, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que a minha família vai sobreviver. Como é que é isso? Ah, isso aí atrapalha muito porque eu acho que as pessoas param de estudar, as pessoas param de tentar fazer as coisas. porque Fortaleza precisa... Fortaleza é uma cidade maravilhosa, né? Fortaleza precisa que exista um incentivo, né? Que as pessoas possam se compreenderem melhor, possam se encontrarem. As pessoas precisam estudar para poder a gente colocar isso para cima. Eu acho... Eu sou muito preocupado com isso. Eu traduzo isso, não sei se você vai concordar comigo, se não concordar não tem problema absolutamente nenhum, mas eu acho que o que às vezes falta é liderança. Sim. É exemplo, assim, a gente... Quem é o herói brasileiro? Teve uma época que foi o Ayrton Senna, as pessoas tinham admiração, então ele canalizava ali um ideal de Brasil. E eu fico perguntando, quem é o herói do Ceará? Quem é que a gente imita? Quem é que a adolescência imita no Ceará? Quem é a nossa referência? Quem é que aponta um caminho? E eu acho que isso faz muita diferença para que possa a gente usar aquilo como incentivo de ir para onde andar. E eu acho que a gente não tem essa... Não, não temos. É justamente isso. Eu, muitas vezes, eu vou dizer para você, muitas vezes eu acordo, amanheço muito triste. porque, meu amigo, eu estou mais ou menos com uns 45 anos de profissão, trabalhando, correndo, pá, pá. E eu vejo assim, poxa, por que não fazer? A Mariband existe? Por quê? Porque eu tive muita sorte, vamos dizer assim, muito prazer de encontrar o Heriberto, encontrar... No começo foi difícil, porque Fortaleza não tinha um tecladista para fazer a onda da Marimbanga. Fortaleza, sabe? Aí com a dificuldade de músico. E eu fiquei pensando, eu digo, apai, como é que eu vou fazer e tal, aquela coisa. Aí encontrei o Heriberto, coincidentemente... É só vocês da primeira formação, obviamente, seu fundador... Era eu Heriberto. É, pronto. Aí tinha outras pessoas, né? Aí teve o Júnior Primata, que eu encontrei com o Júnior Primata um dia para tocar, não sei com quem aqui. Aí o cara, eu não conheci nem o cara, o cara olhou pra mim assim... Aí eu fui tocar com ele. A gente começou a tocar com meia hora e ela estava dando um sorriso. Aquela satisfação de, opa, tá tudo certo. Aí terminou lá o baile do cara, eu falei assim, disse, cara, o que é que tu tá fazendo lá em Natal? Ele disse, rapaz, tá tudo muito difícil. Digo, vamos passar um tempo aqui. Aí foi, fomos eu, o Heriberto e o Júnior Primata. E fomos encontrar um menino lá na UES, um garoto chamado Rítor Almeida. Chegou lá em casa assim, assustado. Aí eu disse assim, aí cara, você... Um tecladinho desse, tamanhozinho assim, o cabelinho assim, cortado pra dizer, o entupi, sabe? Eu digo, vim, você tá afim de estudar? Um dele olhou assim, tava o Heriberto e tava o Júnior Primata. Devala, maçona. Aí o cara assim, é, rapaz, eu não sei improvisar, não. Eu digo, não, mas fique aí que a gente vai lhe ajudar. Então, com seis meses ele já tava começando a brincar com as pessoas. Aí depois a gente passou um tempo na banda dele, saiu, e quando ele saiu foi outro susto, porque ninguém sabia quem ia colocar na banda. Aí conheci o Tiago. O Tiago foi lá na minha casa, desse tempo eu durava lá no Concó, que tinha um piano lá, aí eu conversei com ele assim, que ele tava tocando numa bandinha, não sei de que. Aí eu falei assim, ó, meu irmão, faça o seguinte, comecei com ele, falei assim, disse, toca um pouquinho de piano aí pra mim. Quando ele meteu a mão aqui, que ele fez dois acordes de pronta. É você. Sexta-feira você vai pro ensaio. Assim, foi de Deus, Tiago. Tiago é um talento, né? Impressionante. É. Hoje já não tem tanta dificuldade de encontrar essa mão de obra, né? O talento já tem muita formação. Sim, sim. E ele disse pra mim que... Paz, eu já ouvi a marimbanda, né? E eu era louco pra conhecer a marimbanda, sabe? Eu digo, pois é, agora você não vai conhecer não, você vai ser... participante, né? É conhecer por dentro, né? Por dentro. Luizinho, o que que eu não perguntei, o que que eu não provoquei, que você acha importante dizer pra gente se encaminhar para o final? Bom, eu acho que... Eu acho que... O mercado de Fortaleza, assim, aquelas coisas... Precisa... Precisa juntar. Precisa trazer os músicos. Precisa se as escolas, as universidades... darem muita ênfase pra... Pra que isso possa crescer muito mais. Eu sou muito preocupado com isso. Eu sou, eu sabe, com o conhecimento do músico, né? Que o músico precisa estudar, ele precisa... Ele precisa colher mais a questão da informação. Ele precisa de sair. Tem algumas pessoas estudando comigo e... E alguém diz assim, ô, rapaz, mas pra mim é uma felicidade de estar aqui estudando com você. Eu digo, não, cara, não é tanto isso, não. Eu preciso passar muitas coisas que eu aprendi, sabe, da minha experiência, pra aquele aluno que não conhece. Uma das coisas mais importantes que, às vezes, acontece quando nós, às vezes, viajamos pra fazer uma torneia, sabe, de... Pra dar aula, pra fazer oficinas, lá naquela cidade, né, no interior, lá de outro estado também. De você ver o aluno na sua... Na sua frente, os olhos brilhando de felicidade, porque ele tá aprendendo alguma coisa. E isso me faz feliz pra caramba, quando eu digo, meu Deus, eu estudei pra caramba, né? Continuo sempre tentando melhorar meu conhecimento, né? E eu não passar isso pro aluno, eu não passar isso pra aquele cara que quer estudar, quer aprender. E chega muitas vezes pra mim, ô, rapaz, eu não posso lhe pagar uma aula a mais, eu queria tanto que você me desse um pouco de conhecimento, né? Não só eu, mas outros também que têm essa mesma... né? E faça isso. Fortaleza precisa disso. Fortaleza precisa, sabe, crescer, sabe, fazer. Que possam ver, não sei, tô dizendo que a marimbanda é a tal, mas vá assistir a marimbanda. Vá ver como é que a marimbanda tá tocando, porque nós ensaiamos, nós estudamos. Eu passo, eu mordo duas músicas do Tiago. Ô, Tiago, vem aqui, cara. Ah, tô te mandando música tal. A casa do Tiago, que é um centro cultural, praticamente, né? Pois é, então, aí eu digo assim, ó... De pinturas na parede a estúdio... Exato, e a gente fica nessa troca. Já coincidiu de nós morarmos de frente. sabe o que acontece aí? Comecei um dia e eu fui estudando pandeiro, eu fui estudando pandeiro, eu venho encontrando uma localização do ambiente ali, onde possa ter um retorno viral. Aí eu chegava lá, na janela da frente, começava a tocar. Passa, o quê? Daqui a pouco, lá e eu tirava, ó... Do outro lado da rua. Cara, eu tinha que dizer, bicho, massa. E a gente já fez buscas na calçada. Tipo assim, nós íamos viajar pra fazer uma dessas. Depois você me passa o endereço, se tiver uma casa pra vender por perto, eu quero ser vizinho de vocês. Tá certo, por favor. Aí eu tava lá com o Tiago, a gente se esperando lá, a van que ia chegar e tal. Aí o Tiago começou... Aí eu comecei a fazer a... Cantaram lá uma melodia, daqui a pouco o Tiago chegou a escalinha e ficou super. Aí acabamos fazendo a música. E isso tá registrado? Tá. Luizinho, eu agradeço imensamente o nosso papo. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui e disponibilizado o seu tempo pra conversar com a gente. Foi um imenso prazer essa conversa. Mas pra mim foi uma honra, rapaz. Eu estou sempre à disposição. Não, sabe, e... Que vocês precisarem, assim, né? Porque eu tenho muito prazer de fazer isso. Eu tenho muita... A minha felicidade é com a música, a minha família, sabe, assim. E aqueles que me procurarem se virem pra alguma coisa, assim, pra... Acontece às vezes que eu vou passando assim no... Comece, né? Vai na loja de música, assim, tal. Quando vai pra cena, o cara... Rapaz, você é o Luizinho do Arte? Sim. Pois é, rapaz. Aí começa o papo. E isso é uma satisfação muito grande, né? Claro. Feliz de quem tem a música dentro de si. E uma pena que nem todo mundo sabe do que a gente está falando. Mas, enfim, imensamente agradecido. Muito obrigado. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do Programa Acorda. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.